A minha profissão de artesanato é tudo, tudo para mim. Meu nome é Silvani Feitosa da Silva, nasci em Jaguaribe e hoje moro em Aquiraz. Eu decidi procurar o Senac para me aperfeiçoar melhor no meu artesanato. O curso de corte de costura que eu aprendi no Senac foi maravilhoso, porque nele eu aprendi a tirar moldes, que era uma dificuldade que eu tinha de pegar um molde e tirar para fazer uma peça. Hoje eu não tenho mais essa dificuldade, qualquer molde que eu pegar eu faço uma peça tranquila, corto, monto, sem dificuldade nenhuma. Antes do curso eu só tinha o básico, que era só o crochê e o bordado. Depois do curso do Senac eu aprendi a montar tudo. Meus produtos foram parar no Canadá através de uma amiga, porque ela já sabia que eu fazia. E quando ela foi morar lá, ela acabou me encomendando peças para mandar para lá. Tanto fizeram sucesso lá, que eu vou mandar também. Agora, além do Canadá, eu vou mandar para a Itália. Para mim foi maravilhoso saber que... Pensei que as minhas peças eram valorizadas só aqui. Agora, para fora, eu nunca pensei em mandar, como eu estou mandando agora. Quem quiser fazer com o Senac, vai lá no Senac, se inscreve, porque é aí o futuro de todo mundo. E esta é a minha história de vida com o Senac.